Hoje eu vou zerar o Minecraft só que na dificuldade do Goku. Como assim? Hoje eu vou ser o Goku tentando zerar o Minecraft e eu vou ter todas as habilidades do Goku. Tipo o Super Saiyajin Blue. Olha que massa. Será que o Goku com todos os seus poderes consegue derrotar o Minecraft? Bora assistir o vídeo que vocês vão ver esse resultado. Aê galera, sou o Goku e já estou aqui no templo de Kamisama. Bom, eu vou tentar falar com o Kamisama pra ver se ele me deu alguma coisa. E aí, vem, tudo bem? É, ele não me deu nada. O Piccolo, eu sei que ele não vai dar nada, porque só vai ter esse negócio de levantar peso e etc. Bom, isso aqui não vai ser útil pra mim. Ah, e lembrando, rapaziada, eu estou usando aqui uma versão modificada desse mod barra Alan, tá ligado? Que a cada 5 levels de XP eu ganho uma transformação nova. Bom, já tenho o teletransporte, já vai ser bem fácil subir lá pra cima. Ou não. Ah, caraca, subi. Beleza. E aí, gatinho, vai me dar alguma coisa? Oh, GG, hein, galera? Já ganhei algumas coisas pra minha jornada, mano. Bom, agora... Nossa, tem uma vila NPC, cara. Que GG, mano. Bom, o esquema vai ser pra vila NPC lá, velho. Nossa, o teletransporte é muito útil. Caraca, acertei. Nossa. Tá, ele acabou sendo útil. Beleza. O bom é que aqui eu vou conseguir pegar comida, rapaziada. Mano, eu tenho que zerar um Minecraft. Vou falar pra vocês que vai ser a primeira vez que eu vou estar zerando aqui um Minecraft, mano, nessa nova versão. E já tem um Saiyajin aqui, mano. E isso daqui vai ser bem chato. Eu não quero soltar nenhum ataque de Ki. Até porque, senão, eu vou matar o povo daqui. Bom, não precisei soltar. Eu vou pegar só a comida, mano. Preciso da comida aqui. Pronto, peguei tudo. Eu sou um Saiyajin. Saiyajin, mano, sente muita, muita fome. Ah, Iron Golem. Só que antes de eu tentar derrotar esse Golem, eu vou ver se tem algum ferreiro. Ah, tem ferreiro aqui. Então vai ser bem GG, tá ligado? Bom, eu vou pegar aqui as coisas que tem desse ferreiro, velho. Hum... Não tem nada de muito importante. Porém, eu vou pegar os ferros, cara. Como eu sou o Goku e o Goku é do bem, eu não vou derrotar o Iron Golem. Eu só derrotaria o Iron Golem se ele não tivesse ferro, tá ligado? Então, bom, vou vasculhar todas as casas aqui da vila. Tem dois ferreiros? Caraca, nessa vila tem dois ferreiros, mano. Que vila boa, velho. É a primeira vez que eu vejo... Ah, já tem algumas Obsidian. Isso vai ser bem útil. É a primeira vez que eu jogo Minecraft e vejo uma vila com dois ferreiros, mano. Cara, isso é muito bom. Bom, como tem dois ferreiros, eu vou pegar algumas fornalhas daqui, já que eu vou precisar. Desculpa, eu tive que quebrar alguma casa de alguns aldeões. Foi mal, quebrei sua casa, velho. Não fui na maldade. Eu também vou pegar isso aqui. Não vai ser na maldade, até porque eu sou um herói, cara. Eu já fiz minhas coisas, agora eu vou ter que minerar. Bom, eu tenho quantas? Eu tenho cinco Obsidias. Eu vou precisar, sabe do quê? De mais cinco Obsidias. Pra eu conseguir ir pro Nether. Bom, eu sou o Goku, cara. Ah, mas eu ainda nem testei meus poderes. Bom, vou testar meus poderes. Não, a Jank Dama eu não vou conseguir usar. Cipá. Tá, vamos tentar usar a Jank Dama, então. Vamos. Nossa, galera. Olha isso aqui. A Jank Dama. Vou soltar lá. Tá, para não explodir a vila. Beleza. Gastei quase todo o meu Ki. Esse aqui é o Kamehameha. Então, bom. Olha lá. Kamehameha. Bum. Esse é o Kamehameha. Gastei todo o meu Ki. E eu também tenho a Explosão de Ki, mano. Bom, isso aqui vai ser muito útil. Toma aqui a Explosão de Ki. Tá, essa é a minha Explosão de Ki. É. Eu tô um pouco mais forte do que o normal. Porque, bom, eu sou o Goku. Agora o Goku vai ter que minerar pra conseguir pegar. diamante pra pegar mais e mais obsidias, velho. Bom, eu acho que aqui já... Ah, uma mini caverna. GG. É, aqui não é uma mini caverna. Será que a Explosão de Ki vai quebrar isso daqui pra eu conseguir minerar? Não, não tá quebrando. Ah, eu lembrei que eu tenho a nua invoadora. Eu posso subir na nua invoadora e achar uma caverna. Assim vai ser muito mais rápido do que o normal. Então, vamos em busca dessa caverna. Cara, eu acho que isso daqui é uma caverna, né, velho? Bom... Ah, é uma havina. Bom, isso daqui vai ser útil. Até porque eu tô numa caverna fake. Calma. E pulando lá. Ah, mano. Eu vou tomar muito dano. Ah. Bom, eu sou o Goku, né? Eu esqueci desse detalhe. Eu não tô mudando, velho. O que eu preciso fazer? Eu acho que eu preciso fazer um balde. Ah, é bom fazer um balde. Porque, bom, eu vou precisar de um balde pra eu querer ir pro Nether. Porque eu preciso de água pra ir pro Nether, velho. Vocês vão falar. Por que você precisa de água pra eu ir pro Nether? Então, vocês vão entender agora. Não, agora não, né? Mas quando eu for pro Nether, vocês vão entender tudo porque eu vou precisar de água, tá ligado? Tá, agora eu vou ter que usar o teletransporte ali. Ui. Ah, GG, mano. Cara, isso é muito útil, velho. Seu Goku é muito útil. E pegar essa água. Achei a fonte da água. A fonte da água é esse laguinho aqui. Então, beleza. Peguei aqui a água desse laguinho. E agora é só eu descer novamente, velho. Bom, bem GG, cara. Bem GG. O MLG tá em dia, hein? Vocês gostaram. Pode falar. Pode falar que vocês gostaram. Agora eu preciso achar diamante. É, isso aqui não é uma tarefa fácil achar diamante. É uma tarefa muito difícil. É, mas eu tenho teletransporte. Então eu expor o teletransporte não é mais fácil. É, ali embaixo é água. Então eu vou ter que encontrar um lugar que não seja de água. Tá, vamos tentar lá. Ai. Oxi. Eu caí num buraco? Bom, vou descer então, né? Vou descer. Vai saber que eu encontrei água aqui descendo. Beleza. Tem água brilhando ali. Tem mais água. Ixi, agora tem lava, galera. Hum, bom. Nessa. Mano. Mano. É isso aqui que eu tô vendo mesmo? É isso aqui que eu tô vendo mesmo? Vai, aqui tem a três. Um. Dois. Acho que acabou. Ai, tem mais aqui embaixo. Três. Ai. Nossa, mano. Se tivesse lava ali, eu ia estar lascado. Nossa, tem muito diamante, cara. Nossa, tem muito diamante. Caraca, tem muito diamante. Quanto diamante eu consegui? Seis diamantes, velho. Nossa, seis diamante é muito diamante, velho. Agora eu vou ter que fazer algo pra isso daqui virar obsidia. Olha, quem tá me batendo? Velho, um zumbi, velho. Pô, zumbi, você não vai aguentar comigo, velho. Foi mal, cara. Uh, cinco de XP. Eu acho que eu vou ganhar uma transformação. Ah, pra isso eu tenho que carregar todo o meu ki. Ai, galera, carregando todo o meu ki. Ih, vamos ver. Ah, ele. Level oito, vamos ver. Oh, eu tenho o falso super seadinho. Toma, tá? Toma, eu tenho o falso super seadinho, galera. O falso super seadinho. Não, agora eu tô bem mais forte. Bom, eu tenho que usar aqui a minha água pra mandar bem a real. Vamos ver. É, esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Tudo virou. Bom, tudo virou. Será que isso daqui vai virar? Ah, não vai. Caraca, eu vou precisar de achar aquelas lava. Parada, sabe? Umas lava parada. Nossa, eu achei um lugar bem legal aqui, cara. Nossa, mas também tem muito bicho, velho. Ah, eu transformado sou bem mais forte, cara. Tipo, sou bem mais forte mesmo. E eu preciso comer mais coisa, mano. Porque eu já tô com muita fome, velho. Tá, eu tenho que ver. Ah, tem um baú aqui. Calma. Sai fora. Calma. Sai fora, sai fora, sai fora. Aí... Uh, ele não morreu em um hit. Caraca. Beleza. Eu tenho que ver aqui agora... Ah, mais diamante, cara. Bom, vou pegar diamante pelo XP, tá ligado? Eu quero achar ouro, mano. Porque se eu for pro Nether sem ouro, não vai dar muito certo. E isso daqui, com certeza, não vai virar obsidian. Talvez aqui pra frente. Não, não vai virar obsidian também. Aqui tem ferro. Tá, ouro eu não acho. Ouro eu não acho de nenhum. Ah, isso daqui vira obsidian. Isso daqui vira obsidian. Vamos ver. Putz, fiz bosta. Ah, virou obsidian. GG. GG. GG, moleque. Virou obsidian. Eu só preciso achar ouro agora. Pelo menos uns quatro ouro. Tá, eu vou em busca de ouro pra mandar bem a real. Acho que ali em cima é ouro. É ouro? É, com certeza é ouro. Aqui em cima é ouro. Aqui embaixo também. Então, bom, eu preciso de quatro ouros. Aí, eu peguei todo o meu ouro. Cara, eu me destransformei e perdi minha visão noturna. Eu vou me transformar de novo, mano. Senão, eu vou perder a minha visão noturna e não vou enxergar nada. Calma. Agora, eu vou deixar esses ouros aqui esquentando enquanto eu vou pegando as obsidian. Porque, bom, eu vou precisar de muito mais obsidian. Vou precisar de mais cinco obsidian. Então, eu vou deixar os ouros esquentando. Caraca, só que eu coloquei todos os ouros aqui. Cara, eu acho que é o suficiente. Será que eu vou conseguir fazer o portal? Tá. Pelo que eu me lembre, vai ser um. Aí, vem um, dois. Aí, vem aqui. Agora, sobe um, dois, três. Tá. Sobe um. Ai. Dois. Faz isso. Aê, GG. Bom, agora eu vou precisar de pegar um silix, né? Ah, já veio o silix. GG. Bom, vou precisar disso daqui que eu vou ter que fazer essa bota. Até porque para os bichos não me atacar mais. Então, fica com essa bota. E agora, vamos fazer tudo para ir para o Nether, véi. Aê, deu certo o portal. Antes, eu vou levar isso daqui, né? Porque eu não vou deixar essas coisas para fora, não. Calma. Tá. Agora, eu vou precisar encontrar as torres. Só que antes de encontrar a torre, eu vou pegar isso daqui de volta. Para eu conseguir voltar, né? Senão, eu não vou conseguir voltar. Então, eu vou pegar isso daqui de volta, tá ligado? Achei, achei, achei. Caraca, finalmente achei, mano. Bom, acho que aqui eu vou ter que derrotar os Blaze, né? Mas antes disso, eu precisaria achar outra coisa, véi. Puts, aquele negócio dos ouro. Bom, não tem problema não, tá ligado? Não tem problema não. Eu vou tentar derrotar esses Blaze antes de tudo. Calma, senão eles vão me atacar. É melhor se transformar antes, né? Aê, GG. Tá. Espero que eles não me ataquem. 5 de dano, 6 de dano. Vamos. Não, me atacar eles vão, né? Ah, eles tomam hit kill, cara. Que easy, véi. Beleza, vamos carregar todo o meu ki. Aí, carreguei. Aê, nível 10. Vamos ver agora. Tá, super saiyajin. Toma. Agora, eu sou um super saiyajin, galera. Nossa, eu estou muito mais forte agora, cara. Muito mais veloz também. Bom, agora eu acho que ninguém me para. Enquanto o spot de Blaze eu tenho... O quê? Só dois? Como assim? Eu derrotei um monte. Pô, vamos derrotar mais, então. Caraca, galera. Eu já estou no level 15, mano. Provavelmente, eu já vou liberar o super saiyajin em 2. Quando eu quero carregar todo. Todo o meu ki, véi. Calma. Aê, 10. Aí, carreguei tudo. Aê, nível 13 ali em cima. Vamos ver. Toma, super saiyajin em 2. Vamos ver. Ó, saindo os raios. Beleza. Agora eu preciso encontrar, galera, outra coisa para conseguir trocar com aqueles... Não sei se é pillar de um nome. Mas trocar com aqueles porquinhos lá que vocês sabem como é. Bom, vamos em busca, então. Tenho sorte de ter a nuvem voadora. Não sei voar, mas eu tenho a nuvem voadora. E isso me ajuda demais. Ah, achei. Caraca, finalmente, véi. Finalmente, mano. Acho que eu estou uns 40 minutos aqui. Calma. Desce. Beleza. Aí. Tá. Eu vou ter que pegar aqui e colocar uma coisa... Ah, capacete. Já era. Agora eles vão ser meus amigos, mano. Tá. Eu já tenho aqui essa picareta. Beleza. Agora, se os porquinhos me ver, eles não vão me atacar, véi. Se os porquinhos me ver, eles não vão me atacar. Creio eu. Bom, eles estão ali, véi. Tá. Não me ataquem, por favor. Ai, eu quase caí. Tá. Não me ataquem, por favor. Não me ataquem, por favor. Beleza. Vamos ver. Então. Dois packs, véi. Dois packs. Bom, eles vão trocar comigo. Eles têm que trocar comigo. Tá ligado? Eles têm que trocar comigo. Até porque são dois packs de ouro, véi. Bom. São dois packs de ouro. Eu sei que vocês vão trocar comigo, não vai? É. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Cara, por que vocês estão me atacando? Não. Não me ataca. 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 Ó. 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 Aqui. Tô trocando. Tô trocando. Tô trocando. Tô trocando com vocês. Eu tô trocando com vocês. Não. Não. Tô trocando aqui. Aqui, aqui. Cara, eu tô trocando com vocês. Pega aqui. Por favor, não. Cara. Cara, eu vou morrer se eu continuar aqui. Eu tô trocando. Não. Não. Cara, eu vou ter que fazer algo. Eu vou ter que fazer algo. Eu vou ter que meio que fazer uma armadilha pra eles caírem e eu jogar os negócios neles. Tipo assim, ó. Calma. Calma. Tá. Fazer tipo um buraco. Isso. Fazer um buraco. Tá. Que nem um ali caiu. Calma. Tem muito, velho. Calma. Aqui eu vou morrer. Calma, galera. Assim não é as coisas que a banda funciona. Não é assim que a banda funciona. Calma lá. Eu não quero matar vocês. Não tem por que vocês querem me matar. Ó. Calma. Ó. Vamos fazer aqui um buraco. Aí. Vamos fazer aqui um buraco. Ó, mano. Não é assim que a banda toca. Eu já falei, galera. Eu já falei que não é assim que a banda toca, mano. Tá. Eu caí aqui no buraco. Será que eles pulam aqui no buraco também? Vamos ver. Vai. Pula aqui. Vai. Pula aqui. Eu sei que você quer pular. Vai. Eu vou te dar one hit, velho. Tá. Eu vou ter que fazer algo melhor pra eles caírem. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Todo mundo pula pra cá. Todo mundo pula pra cá. Pula pra cá. Isso. É assim que a banda toca. Pulou. Agora eu dropo aqui o ouro pra vocês, galera. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Dropo o ouro pra vocês, cara. Só trocar aí comigo. Não tem problema. Troca aí comigo, cara. Não tem problema. Tá aí, ó. Eu vou esperar aqui vocês, tá ligado? Isso. Fica dropando as coisas aí. Fica dropando as coisas aí. Tá o ouro aí. Bom, galera. Eu vou pular lá, velho. Já passou alguns minutos aqui, mano. Eu não sei se todos eles pegaram os ouro. Mas já tô vendo algumas enderpearls. Mano, ele dropou algum fogo ali, velho. Tá, vamos lá. Pega, pega, pega. Ai. Peguei. Peguei sete enderpearls. Sete enderpearls. Sete enderpearls. Sete enderpearls. Cara, eu não sei se sete enderpearls o suficiente. Mas ainda tem alguns outros ali, velho. Deixa eu ver mais o que eu peguei. Nossa, mano. Será que acabou o meu capacete? Ah, tá explicado. Acabou o meu capacete, velho. Agora eles vão ser amigos? Não, não vão ser amigos, velho. Não consigo pegar mais enderpearls. Pulei aqui. Cara, eles não pegaram os ouro, velho. Tá aí, tá aí o ouro. Tá aí o ouro. Pega o ouro. Pega o ouro, meu amigo. Cara, acho que sete enderpearls tá bom, né, velho. Bom. Acho que sete enderpearls tá bom. Queria pegar dez, velho. Ah, mas sete tá ótimo, mano. Não tem muita coisa pra eu ficar reclamando, tá ligado? Vai ser transformar aqui. E bom. Ah, não. Derrubei lá. Pega enderpearls. Pega enderpearls. Pega enderpearls. Agora eu transformo. Aê. Sete do olho... Sete horas do ender, velho. Mano, será que eles vão dropar mais enderpearls? Cara, eu acho difícil eles droparem mais enderpearls. Cara, vou esperar. Vou fazer no portal aqui. Se eles droparem enderpearls de boa, se não droparem, tá bom, mano. Aê, GG. Bom, agora eu pego e faço isso daqui pra poder ir embora. Porém, eu tenho que ver se tem mais enderpearls, né, velho? Calma, eu tenho que ver se vai ter mais enderpearls, mano. Calma, acho que eu tô vendo enderpearls. Tá, eu tô vendo enderpearls. Tá, joga fora. Tá, vem enderpearls. Nossa, eles não pegaram nada dos outros especificamente, velho. Peguei mais seis. Mais seis. Caraca, GG. GG, GG. Vamos sair fora, vamos sair fora, fi. Tudo isso daqui de enderpearls é o suficiente, cara. É mais do que o suficiente, mano. Já era. Vamos embora, vamos embora, moleque. Meu Deus, eu tô parando no meio de uma caverna, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá, mais de olhos do ender, velho. Eu vou ter muitos. Treze. Agora é GG, vamos embora. Ó, o que tudo indica é que tá por aqui, porque eu joguei pra frente, ó. Olha lá, calma. Ó, tá apontando pra cá. Calma, calma. Eita. Será que é aqui mesmo? Bom, vou um pouquinho mais pra frente, vamos ver daqui. Calma. Cadê meu olho? Ih, rapaz, será que eu perdi o olho? Bom, perdi mais um olho, então, galera. Meu olho simplesmente quebrou. Ah, não, quebrou não, tá aqui. Tá, vamos ver daqui, ó. Vamos ver daqui. Calma. Joguei. Tá. Galera, ele foi pra lá. Bom, caiu aqui. Tá, caiu aqui. Vamos passar um pouquinho de bloco. E voltou. É, galera. É aqui. Bom. É, vamos descer, né, velho. Vamos descer. Aproveitar que eu tenho pá, tem as coisas e vamos descer, rapaziada. Vamos descer. Partiu, descer e procurar esse portão aqui. Ai, achei, 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 galera, GG, mano. Caraca, que GG. Cara, agora vai ser difícil achar o portal, né, velho? Vai ser muito difícil, cara. Nossa, velho. Tá, estamos aqui na torre. Ah, o mais importante eu já consegui achar, velho. Achei, 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 caraca, eu achei, mano, achei, que alegria, que alegria, que alegria, mano, que alegria, galera, que alegria, mano, que alegria, velho. Bom. Nossa, falta todos os olhos. Eu acho que eu não vou ter todos, mano. Três, seis, nove, falta um. Cara, falta um olho. Tá, eu achei aqui. Só que o problema... Mano, ai, eu vou destransformar. Que susto, velho, que susto. Bom, o problema é, eu vou ter que achar mais um olho. Cara, aqui tem um baú. A minha esperança tá totalmente nesse baú. Cara, deixa eu transformar só pra ter uma visão noturna aqui, porque, mano... Aí, finalmente, velho. Beleza, vamos lá. GG. Beleza, galera. Em busca. Partiu. Partiu, zera Minecraft. Partiu, zera Minecraft. Vamos lá. Hoje, o Goku zera Minecraft. Ai, vamos. Caraca, tropa. Véi, isso aqui vai ser muito fácil, porque eu tenho teletransporte. Então, se liga. Calma. Aí, falei, galera. Mano, isso aqui vai ser muito fácil, velho. Eu tenho teletransporte, mano. Isso aqui vai ser muito fácil, cara. Aí, já era. Já foi um. Foi outro. Mano, que coisa apelona, velho. Mano, olha. É muito apelão, cara. É muito apelão zera Minecraft com teletransporte, cara. Olha lá. Calma, carrega. Aí. Mano, é muito apelão, velho. É muito apelão. Não dá, não dá. É muito apelação, velho. Olha lá. Vamos para mais outro. Cara. Mano, o dragão não vai arrumar nada comigo. Eu acho que eu não vou conseguir ir para lá. Eu vou ter que ir para lá com a nova voadora, então, velho. Caraca, eu não estava conseguindo ir para lá. É muito longe. Beleza. Nível 14. Mais um. Acho que eu libero mais uma transformação, se pá. Beleza. Eu venci. Ai. Calma, o dragão também é forte. Ele está me dando dano. Beleza. Falta só um. Agora é o papel da nuvem. Vamos lá, nuvem voadora. Você me salvou essa jornada inteira. Me salve mais uma vez, nuvem. Me salve mais uma vez, mano. Ah, mano. É sério isso, velho? Bom. Ele me derrubou na nuvem, cara. Valeu, nuvem. Você é monstra. GG. Coloca isso. É, galera. Vamos virar o Minecraft, mano. Cara, vamos virar com estilo, usando o Kamehameha. Olha, gente. Que dama. Nossa, isso daqui vai ser muito dama se eu conseguir. Vai, dragãozinho. Desce que você vai tomar o Kamehameha. Toma. Você vai tomar. Ó. Kamehameha. Toma. Nossa. Tá. E eu não dei tanto dano assim nele. Eu achei que ia dar mais dano. Eu não dei tanto dano assim nele. Caraca, eu achei que ia dar mais dano. Será que a Jankidama vai? Calma. Vamos ver se a Jankidama vai. Vamos. Vamos. Cara, eu vou ter que acertar muito a Jankidama e você, dragão. Foi mal, velho. 50. Toma. Ai. Zerém. Zerém. A Jankidama acabou com o dragão, velho. Caraca, a Jankidama acabou com o dragão, mano. Caraca, moleque. Mano. Eu vou pegar muito XP. Eu vou pegar muito XP porque eu vou liberar muito as transformações, velho. Caraca, a Jankidama acabou com o dragão, mano. Acabou, 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 acabou com o dragão. Vamos embora para ver as transformações. Mano, estou level 74, galera. Vamos ver minhas transformações, velho. Ai. Eu acho que eu não chego aqui. Ah, cheguei no Blue. O Rosé não dá porque eu sou do bem. Mas eu tenho o Blue Xinka também. E eu também tenho o Lendário, galera. Eu sou o Lendário Super Sardin. E o Goku zerou o Minecraft. Galera, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu acho que eu estou gravando esse vídeo faz duas horas porque zerar o Minecraft não é fácil. E se vocês querem mais vídeos como esse, comenta o próximo anime que eu estou fazendo. Porque, bom, eu amei fazer esse tipo de vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho que vai estar ajudando muito. Tamo junto. Um forte abraço. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.